Genta micina, genta, opa, genta micina antibiótico, vou botar aqui, ATB, sigla para antibiótico, ATB, antibiótico, que nós temos a apresentação dessa ampola que não é reconstruída, já vem pronta, 80 miligramas por 2 ml, beleza? Fechou? O que está prescrito para nós, o que o médico prescreveu é a dose, a dose que o médico prescreveu, olha ali, 300 miligramas, ele diz, eu tenho que saber quanto eu vou aspirar, quantas ampolas, se for mais de uma que eu preciso, né? Primeira coisa, bora, eu sempre pego, então, a apresentação, para montar minha regra de 3, gente, regra de 3, barbada, apresentação, vou botar assim, qual é a apresentação? Vou botar de novo, para não se perder, 80 mg, coloca as unidades para não se perder, quem tem dificuldade, em 2 ml, embaixo eu coloco a dose prescrita, vai a dose, 300 miligramas, e aqui, gente, é o X da questão, é o que eu quero saber, bem bonitinho, bem colorido, regra de 3, básica, você atente aí, quem tem dificuldade, regra de 3, esse multiplica com esse, esse multiplica com esse, cruza, 80 multiplicado com o X, 80X, bota o igual, que é o que vai dividir os lados, 300 multiplicado por 2, 600, né? Duas vezes 300, 300 mais 300, né? 600, não acabou o cálculo, X é igual, tudo que multiplica com um X, vai para o outro lado, dividindo, e o 600 fica aqui em cima, 600 dividido por 80, posso cortar os zeros, professor? Deve, cuidado, quando for cortar aqui, corta os zeros equivalentes, o que é isso, professor? Tem que ter o número de zeros em cima e embaixo para te cortar, tem aqui em cima? Tem, tem aqui embaixo? Tem, tem aqui em cima? Tem, tem aqui embaixo? Não tem, então eu não vou cortar, sabe? 60 dividido por 8, X vírgula 5, 7 vírgula 5, o que? Olha, tem miligrama, tem miligrama, tem ml, tá faltando ml aqui, e aí eu coloco 7 vírgula 5, claro, ml, que é o que me falta aqui. 7 vírgula 5, só que eu não acabei a minha dose, lembra? Falta de diluição, lembra? Ele tem que ser diluído, é a informação do livro, ele precisa ser diluído. E aí eu pergunto, vamos usar concentração usual ou concentração máxima? Usual. Por que usual, professor? Ele não tá me dizendo que é cardiopata, não tá me dizendo que é nefropata, não tá me dizendo que é acesso central, não tá me dizendo que tem algo específico aquele paciente. É usual, lembra? Usual, usualmente, mais usada, mais comum. Bora lá! 7,5 é o que eu vou aspirar. 7,5 já aspirei, já aspirei. Beleza. Ó, tu vai construir outra regra de 3 pra fazer a diluição, mas olha só, ao invés de apresentação aqui, ó, pra até te ajudar, eu vou apagar a apresentação. E sabe o que que eu vou colocar aqui no lugar da apresentação? O livro. Livro. Que livro, professor? O livro farmacoterápico. Pergunto pra vocês, qual é a informação do livro relacionada à concentração usual? Concentração usual. Ele tá me dando um número que eu preciso calcular, não tá pronto, olha lá. Qual é o número de concentração usual? 5 miligramas por ml. Lembra, gente? Tudo que é por ml significa que é a cada 1 ml? Barra ml é 1 ml. Qual é a dose prescrita pra essa criança? Lembra? A dose é a mesma, não muda. O que mudou agora foi a informação do livro. Agora tô calculando diluição, mas a dose continua. Nossa, diluição agora. Bora? Vamos embora. Regra de 3 básica, quem tem dificuldade, se atenta aí. X multiplica com 5, 5X. é igual, pra separar o outro lado. 300 multiplica por 1. 300. 300 vai dividir com o número que vai vir aqui. Tudo que multiplica com X passa pro outro lado dividindo. 300 dividido por 5 é quanto? 60. 60. 60 o quê? Tem miligrama? Tem miligrama. Tem ml? Não tem ml? É o que eu vou colocar aqui. 60 ml. Tu vais lá no teu paciente, se for bureta, né? Vou pegar na bureta, não tem problema. Tu vai colocar lá na tua bureta, ó. Abre a bureta aqui. Vai colocar lá. Quanto? 60. Lembra? Preenche antes pra tirar o ar, tudo, né? Coloca 60. 60 de soro fisiológico ou soro glicosado, tá ali? Tá o nosso cal. Só que eu tenho que colocar o medicamento, só isso aqui não adianta. Só isso aqui é soro. E aí eu faço o quê? A asepsia da bureta, pego a minha seringa com 7,5. Lembra que a gente calculou que é o medicamento? Isso aqui é substância. É isso que a gente precisa. Não mostra, tenta não mostrar pra criança, fica meio de costas, enfim, né? Coloca aqui dentro do medicamento, bota o 7,5 e aqui dentro vai ficar o teu volume total que eu botei em amarelo. 60 mais 7,5 do medicamento, 67,5 ml que vai ser infundido no paciente. Os meus 67,5 aqui pra correr em uma hora, quanto eu pôr na minha bomba? Quanto eu programo a minha bomba? Qual que vai ser programado na bomba de fusão? 67,5. Porque a bomba opera por ml, por hora. E ml por hora significa o quê, gente? X ml, seja lá quanto for, barra hora, ou seja, a cada uma hora. Lembra do quilômetro por hora? Ah, o carro anda, está andando a 200 quilômetros por hora. Ele está andando 200 quilômetros por hora. A cada uma hora. A mesma coisa pra nós. É 67,5 a cada uma hora. E é pra fazer em uma hora. Então, eu só boto os mesmos 67,5. Kommem. E aí, gente. E aí, gente.